A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Receita Federal começou a receber nesta semana as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2018, ano-base 2017. O prazo para entrega vai até o dia 30 de abril. A declaração poderá ser preenchida por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda para Tablets e Smartphones. Este ano, é obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a partir de oito anos de idade, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. Outra mudança é a possibilidade de impressão do documento de arrecadação de receitas federais para pagamento de todas as cotas do imposto, inclusive as que estão em atraso.